Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Segundo ou na minha gente, se você deixou pra segunda-feira, porque eu sei que tem gente que é assim, né? Deixa tudo pra segunda-feira, então não perde essa chance, começa a fazer a diferença na sua vida hoje Começa a fazer o NoFap hoje, começa a transmutar a energia hoje, tá? Porque como nós vamos falar no vídeo de hoje, o NoFap é uma mágica que não existe E por que é uma mágica que não existe? Vou já explicar pra vocês mais antes, deixa seu like, se inscreve no canal, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você está achando dos vídeos, isso é muito importante E pra o pessoal que quer participar de um grupo exclusivo de NoFap, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso canal do Telegram, tá? Esse canal é gratuito e é um canal onde as pessoas trocam informações, uns ajudam os outros, tem alguma dificuldade, estão sempre lá conversando Enfim, tá bem legal o bate-papo, se você se interessa por esse assunto, dá uma olhadinha lá no nosso canal, combinado? Então vamos lá gente, quando a gente fala sobre mágica, é importante salientar que a mágica normalmente é um truque É aquilo que a gente vê como algo, né? Mas por trás tem várias outras coisas que são feitas pra que a gente acredite naquilo E por que eu trouxe esse vídeo hoje? Porque primeiro, tem muitas pessoas que estão vendendo por aí, quando eu digo vendendo, falando sobre o NoFap Como se fosse uma pílula mágica onde você vai tomar e sua vida vai se resolver instantaneamente E porque muitas pessoas estão vendendo esta ideia, tem muitas outras que estão caindo em cima do NoFap de pau Dizendo que não funciona, que não preste, que as pessoas só querem vender cursos, que as pessoas só querem vender produtos E enfim, fica meio que essa guerra e às vezes eu recebo algum outro tipo de comentário além desses Como eu recebi essa semana um comentário dizendo que não tem como a gente falar de escolhas, não tem como a gente falar de livre-arbítrio Porque nós somos basicamente isso, nós somos fruto do meio Então já que a gente vem de uma situação, de uma infância assim, assim, assado De uma sociedade que nos trouxe até aqui, nos desenvolveu A gente é condicionado pelo meio que a gente viveu e a gente não tem capacidade de fazer novas escolhas Então ficou meio assim, muita informação e eu resolvi vir aqui explicar um pouquinho mais pra vocês sobre isso Primeira coisa, o NoFap não é uma pílula mágica, tá? O NoFap é um movimento que busca conscientizar as pessoas dos perigos da pornografia e masturbação Mas se você entende o perigo da pornografia e masturbação, se você entende que isso está trazendo prejuízos pra sua vida E você simplesmente deixar de utilizar a pornografia e a masturbação e não transmutar essa energia sexual E não entender o que você tem que fazer pra utilizar essa energia pra transformar a sua vida Você vai ter normalmente apenas mais estresse, mais cansaço, mais raiva, mais tristeza Porque tudo aquilo que você estava acostumado a fazer, o que o seu corpo vinha viciado Lembra que tudo é um hábito, né? Então se você tem um hábito, por exemplo, de todo dia chegar em casa, você deita na frente da televisão, come um monte de besteira No dia que você disser, opa, não vou fazer mais isso Dentro desta realidade você tem que colocar outra realidade Então a partir do momento que você diz, opa, ser sedentário, comer besteira não está fazendo bem para o meu corpo Eu não posso chegar em casa e ficar olhando pra cima, ok, e agora o que eu vou fazer? Não, eu já tenho que ter um plano de entender, ok, então na hora que eu chegar eu já vou colocar o tênis, vou colocar roupa e vou sair pra caminhar Vou sair pra academia, vou sair pra fazer uma dança, vou sair pra correr de bike, vou sair pra encontrar amigos, vou sair pra... Enfim, você tem que colocar outra realidade dentro da sua realidade focado naquilo que você quer, tá? Esse é o segundo ponto Então, quando eu falo de nofap não adianta simplesmente eu deixar a pornografia e a masturbação de lado E deixar todos os gatilhos ao meu redor e continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz Não, eu tenho que mudar essa história, eu tenho que pegar a minha energia e dizer Ok, a partir de agora o que eu quero fazer com isso? Eu quero focar num trabalho melhor, num corpo melhor, num relacionamento melhor, numa espiritualidade melhor Ok, então o que eu vou fazer que vai me permitir ter essa nova realidade? E a partir deste momento eu vou colocando coisas no meu dia a dia que me possibilite lá na frente adquirir essa nova realidade E é aí onde a gente entra na questão do livre-arbítrio Porque sim, eu já falei aqui várias vezes que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais convivemos Se você pegar as pessoas com quem você mais convivemos, você é a média delas em intelectualidade, em questão financeira, em questão de relacionamento Normalmente a gente tende realmente a ser fruto do meio A repetir padrões daquilo que a gente convive, porque aquilo se torna normal pra gente Só que, uma coisa que é muito importante a gente focar A partir do momento em que eu tenho essa consciência que eu sou fruto do meio, mas que eu quero uma nova realidade Eu começo a colocar coisas dentro da minha nova realidade que vão me permitir mudar Então, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer O que é que eu posso fazer hoje com o que eu tenho pra construir o futuro que eu desejo? Porque se eu fico nessa de que eu sou fruto do meio e eu não posso fazer nada pra mudar isso Eu me coloco, gente, num papel de vítima, de pobre coitado, que nunca vai sair daí Então, se eu tenho algum vício, eu vou continuar praticando esse vício até eu morrer Até eu continuar sofrendo Eu vou continuar em relacionamentos ruins Eu vou continuar num trabalho que eu não gosto Eu vou continuar sem desenvolver minha espiritualidade Sem cuidar do meu corpo Porque, ah, eu sou fruto do meio, eu cresci assim Sabe aquela velha história da síndrome de Gabriela? É mais ou menos isso Eu nasci assim, eu cresci assim Vou morrer assim, Gabriela É mais ou menos isso, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso Então, quando eu falo aqui pra vocês que nós somos fruto do meio Que nós somos a média das cinco pessoas Com quem nós mais convivemos Eu também trago a informação que a partir do momento em que eu sei disso Eu entendo que do passado até aqui Eu fui governado pelo inconsciente Pela não informação que eu tinha Ou pelas informações que eu tive até então Mas se hoje eu tenho essa consciência Que eu sou a média das cinco pessoas com quem eu mais convivo E que a realidade que eu vivo hoje É fruto daquilo que eu vim plantando Ou que plantaram na minha vida até aqui Eu adquiro a consciência De que a partir de hoje eu posso fazer algo diferente Entende? Então a partir de hoje A partir do momento em que eu adquiro a consciência Eu adquiro um certo livre arbítrio Que é o poder de fazer novas escolhas Por muito tempo eu vou continuar sendo influenciado por aquilo que eu vivi até aqui Sim, mas por ser influenciado por aquilo que eu vivi até aqui Eu vou me deixar paralisar Eu não vou fazer nada Eu não vou fazer novas escolhas Eu vou simplesmente aceitar que minha vida vai ser assim Porque meu pai foi assim Minha infância foi assim Minha mãe foi assim Minha professora do jardim de infância foi assim Meu primeiro namorado foi assim, assim, assado Ou eu vou entender que tudo bem Ok, até hoje Isso me trouxe esses resultados Mas a partir de hoje eu posso fazer algo pra mudar E eu vou efetivamente fazer algo pra mudar Então é a partir desse momento em que eu paro de acreditar em pílulas mágicas Eu paro de acreditar em fórmulas prontas, tá? E eu começo a entender que pra todas as coisas fazerem efeito Trazerem mudanças para a minha vida Inclusive o NoFap e a transmutação da energia sexual Eu tenho que ter ação Eu tenho que agir focado Eu tenho que ter disciplina Eu tenho que ter todos os dias aquela ação Que vai me conduzir ao futuro que eu desejo Entenderam? Então eu acho que ficou bem claro esse vídeo Se tiver alguma dúvida Vocês podem comentar aqui embaixo, tá certo? Sobre o desafio de 21 dias O desafio está sim à disposição Pra quem quer participar Como é o desafio Vou explicar aqui Tá aqui embaixo na descrição do vídeo Tá certo? Tem o link do desafio 21 dias Esse desafio é um desafio pela plataforma Hotmart Mas nós temos um grupo exclusivo Então são 21 dias Onde todos os dias vocês recebem um vídeo E fora o vídeo você tem desafios pra você cumprir aqueles dias Esse desafio é um desafio que vai lhe condicionando Dia após dia A sair dessa realidade que você vive Dentro da pornografia e masturbação E buscar novas fórmulas para a sua vida Tá certo? Então aí cada dia a gente tem um vídeo Tem um ensinamento Tem um desafio pra aquele dia E temos também o grupo O grupo onde vocês têm assistência Onde eu tô sempre lá dentro do grupo Respondendo as dúvidas de vocês Ajudando Tendo aquela conversa, tá? Porque muitas vezes a gente precisa conversar Precisa desabafar Um ajudando o outro E enfim Esse grupo é um grupo separado do grupo gratuito Que eu falei no início do vídeo, tá? O grupo gratuito é só o grupo gratuito do Telegram Onde a gente se ajuda, troca informação, tá? Este outro grupo é um grupo exclusivo Do pessoal que está participando do desafio de 21 dias Certinho? Então caso você queira participar do desafio de 21 dias O link está aqui embaixo do vídeo também Combinado? Então é isso Se tiver alguma dúvida Alguma sugestão de vídeo Deixa aqui embaixo Comenta Um beijo enorme pra vocês E até quarta-feira no nosso próximo vídeo